Jornal da Manhã. Seis e cinquenta e sete. Repita. Seis e cinquenta e sete. Olá, bom dia você com o Banho Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, dezoito de novembro de dois mil e vinte e dois. Hoje é dia do colecionador, dia também do conselheiro tutelar. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora faz dezoito graus. Assista o Jornal da Manhã, ouça melhor dizendo, o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E São José dos Campos inicia hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-dezenove em crianças a partir dos seis meses até dois anos de idade com comorbidades e imunossuprimidos. A imunização da nova faixa etária será realizada com a vacina Pfizer. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Supremo Tribunal Federal mantém gratuidade e descontos de passagens para jovens de baixa renda. Audiência em São Francisco Xavier discute legislação urbanística. Prefeitura de Jacareí e Saia assinam ordem de serviço para início da obra de abastecimento de água no veraneio Irajá. Urbana de São José dos Campos apresenta gestão de resíduos em evento internacional. Congresso prorroga por sessenta dias MP que zera a alíquota do imposto de renda estrangeiros. Bancos vão funcionar em horário especial em dias de jogos do Brasil. Estudo coloca Brasil como a segunda seleção mais valiosa da Copa. CBF diz que Guardiola teria salário impagável na seleção brasileira. Está no ar o Jornal da Manhã. Seis horas cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas três minutos. Repita. Sete três. O Instituto Butantan e a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto confirmaram ter encontrado pacientes do estado de São Paulo infectados com os subvariantes da covid-dezenove até então consideradas inéditas no Brasil. Além de casos da BQ um identificadas desde o início de novembro no país e associadas ao recente aumento de casos da doença em território nacional foram diagnosticadas as linhagens da Ômicron identificadas como CK dois um um e XBB um em análises feitas entre dezesseis de outubro e cinco de novembro. Um dos pacientes de Ribeirão Preto foi diagnosticado com a CK dois um um encontrada apenas nos Estados Unidos e em países da Europa como Alemanha, Dinamarca, Espanha e Áustria. O ex-ministro Guido Mantega pediu ontem para deixar a equipe de transição de governo. Mantega integrava o grupo de planejamento, orçamento e gestão. Mantega enviou uma carta em que citou como motivo para sair da transição uma condenação no Tribunal de Contas da União TCU proferida pela primeira vez em dois mil e dezesseis e depois estendida em dois mil e dezoito que o impede temporariamente de ocupar cargos públicos. Ele disse que foi condenado injustamente, que além disso não ocuparia cargo remunerado na transição. Mesmo assim, segundo Mantega, o fato estava sendo explorado por adversários políticos. Guido Mantega foi ministro do planejamento no governo Lula e da fazenda nos governos Lula e Dilma Rousseff. É, qual é a dúvida, né, que seria, seria explorado, né? A coisa não foi brincadeira na época aí do Lula e também da Dilma, né? Realmente a coisa pegou bastante no Brasil, né? Ninguém entende até agora como é que o Lula foi candidato à presidência da república. Não sou partidário, não quero ser partidário, mas é uma realidade isso, né? Então você que no Brasil a justiça tem a hora que falha, né? Falha e fala feio, essa é a realidade, ponto. O processo de transição de governos em São Paulo se iniciou ontem durante reunião no Palácio dos Bandeirantes entre o governador eleito Tarcísio de Freitas do Republicanos e o atual governo Rodrigo, governador Rodrigo Garcia do PSDB. Na oportunidade Tarcísio defendeu mudanças sem ruptura e disse que trabalha com possibilidade de trazer deputados para o seu governo. A principal pauta do encontro foi ajustar as diretrizes de transição. De acordo com o republicano, uma das primeiras ações é organizar o orçamento para que possa cumprir as promessas de campanha. A partir da próxima segunda-feira, o governo de transição ficará no edifício Cidade Um, no centro histórico de São Paulo. E uma carreta tombou na tarde de ontem na praça de pedágio da Dutra em Jacarei. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta tombou por volta da uma e meia da tarde no quilômetro cento e sessenta e cinco da via. O veículo estava transportando carga de cerveja. Com a queda, os engradados de bebidas se quebraram e ficaram espalhados na pista, bloqueando a passagem dos motoristas. O motorista da carreta não se feriu e nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Segundo a polícia, às cinco da tarde, as equipes ainda estavam fazendo a remoção da carreta da rodovia e finalizando a limpeza da pista. E a Polícia Militar prendeu ontem uma mulher dentro de uma joalheria na Praça Conde de Fronten, no centro de Jacarei. A mulher teria entrado no estabelecimento que já estava fechado. Foi quando o alarme disparou e o proprietário acionou a polícia. No local, a polícia encontrou a mulher com uma mochila cheia de joias e relógios. Ela foi presa em flagrante e ficou à disposição da justiça. Eu falei com os policiais que, alguns policiais que estavam nessa, não estavam na operação, mas estavam acompanhando esse furto em loja em Jacarei, esse trabalho da prisão foi feita pela, o trabalho foi feito pela força tática do quadragésimo primeiro, eh, batalhando polícia militar de Jacarei. E inclusive essa pessoa, essa mulher, ela tem sotaque segundo eles, aparecia, aparecia um sotaque boliviano. Portanto, tá aí, informação vinda, eh, extra oficialmente, apesar de ser um policial que não estava na operação, mas deu a entender que é uma pessoa boliviana que está circulando, em, estava circulando em Jacarei, agora foi presa ontem pela polícia militar, pela força tática, dentro de uma loja, bem no centro da cidade de Jacarei. E a Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje, das oito da manhã ao meio-dia, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-dezenove em crianças a partir dos seis meses até dois anos com comorbidades e imunossuprimidos. A imunização da nova faixa etária será realizada com a vacina da Pfizer, com formulação e dosagem específica para crianças pequenas, a única autorizada atualmente pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São José dos Campos recebeu duas mil doses do imunizante. A vacinação nas UBSs resolve se faz necessário para evitar a perda de vacinas, uma vez que o frasco contém dez doses. A abertura de novos frascos no período da tarde será liberada apenas com a presença de dez crianças aptas a receber o imunizante. A expectativa é que os responsáveis procurem os postos de vacinação para imunização. Ainda não há previsão de início para as crianças que não tenham imunossupressão ou comorbidade. A vacinação para crianças com idade entre três e quatro anos com imunizante Coronavac está suspensa até que o município receba novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu ontem manter a gratuidade de duas vagas e o desconto de no mínimo cinquenta por cento para mais duas vagas em ônibus interestaduais para jovens de baixa renda. Em dois mil e dezessete Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros entrou com uma ação alegando que a gratuidade provocava desequilíbrio econômico e não previa ressarcimento ao prestador privado de serviço público pelos encargos impostos pela lei. Relator do caso ministro Luiz Fux afastou a argumentação da associação. De acordo com ele o transporte interestadual de passageiros é serviço público e quando recebe autorização para atuar no setor a empresa está ciente dos custos inclusive da gratuidade prevista em lei. Fux ainda ressaltou que a Constituição Federal atribui ao Estado o dever de criar políticas específicas para esse grupo social. No plenário voto proferido por Fux foi seguido pelos ministros André André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Carmem Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e a presidente Rosa Weber. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli não participaram do julgamento. Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem problemas pro motorista a partir de Guarulhos. Tráfego intenso na pista expressa altura do quilômetro duzentos e nove no sentido São Paulo devido excesso de veículos. Também tem obras na pista no duzentos e quatorze ainda no sentido São Paulo mas pela pista marginal e trânsito complicado também aliás bastante complicado só que no sentido Rio de Janeiro na marginal começa no quilômetro duzentos e vinte e seis e na pista expressa começa no quilômetro duzentos e trinta isso tudo reflexo de um acidente que aconteceu na pista expressa aí claro né curiosidade do motorista acaba atrapalhando também o trânsito pela pista marginal isso no sentido Rio de Janeiro. Rodovia Ailton Sena também segue com trânsito fluindo com lentidão nesse momento no sentido São Paulo ali no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro vinte e quatro e por lá segundo informações da concessionária o problema também é excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba nesse momento pelo menos segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Obatuba e também a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá todas neste momento seguem com situação muito semelhante em relação ao trânsito vai fluindo bem não há problemas nesse sentido e a visibilidade está excelente nesta manhã. Tempo bom com sol em toda a extensão aí das três rodovias. Apenas uma ressalva Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro e é claro demanda aí um pouco mais de atenção do motorista. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela operam normalmente neste momento o tempo de espera é de aproximadamente trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos é considerado o tempo normal e por lá também tempo bom neste momento. Então fica a dica né? Vamos pra praia né? Sexta-feira maravilhosa um dia super lindo aqui na região né? Pode escolher. Pode escolher né? Pode ir pra praia, pode ir pra serra, pode ir pro sul de Minas. Nesse caso é como a gente adora praia, você adora, gosta de praia né Lói? Oh com certeza. Eu também adoro praia, vamos pra praia né? Eu eu prefiro a parte do quiosque, não preciso, não prefiro areia não. Ora, sete e doze. Repita. Sete e doze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica, policlin, saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite coper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar coper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete e dezesseis. Repita. Sete e dezesseis. A prefeitura de Jacareí por meio do saio serviço autônomo de água e esgoto assinou nesta semana a ordem de serviço para início da obra da rede de abastecimento de água do bairro Veraneio Irajá. A previsão para execução dos trabalhos é de oito meses. Ao todo a rede de abastecimento de água terá extensão de quatorze mil e quinhentos metros e atenderá cerca de dois mil e trezentos habitantes. Para a realização da obra será investido um milhão de reais com recursos do FINISA, financiamento a infraestrutura e ao saneamento por meio da Caixa Econômica Federal. O objetivo da obra é levar água potável por meio da rede pública a população da zona rural da cidade. É longe, Giovana, pelo jeito, então agora daqui a oito meses para reclamação dos ouvintes ali da da região do Veraneio Irajá, Veraneijão, sobre a falta de água no bairro, né? Assim seja, inclusive a gente. Já não era sem tempo, né? Nossa, e como? A gente pede aí até a gentileza para os nossos ouvintes que são moradores dos bairros aí pra manterem a gente informado a respeito do andamento dessas obras, né? Tudo bem que oito meses é bastante tempo, mas é bom simplificar. É, infelizmente, bom, veja o nosso próprio exemplo aqui, né? O nosso estúdio novo está ainda esperando ali a nossa, o término, né? Segura, Herói, a diretoria tá ouvindo, Herói. Mas não tem problema nenhum, a gente sabe que obra, infelizmente, e com detalhe, né, Clemente, a obra pra ser bem feita, né? Tem que ser bem feita. Exatamente. Ao contrário daquela situação que a gente já viu, já que a gente tá falando de obras públicas. Os puxadinhos, né? Não só a questão dos puxadinhos, mas o próprio asfalto que a gente já viu ser feito aí na correria e depois ou fica lá aquele PV, né? O ponto de verificação fica, na verdade, um buraco de verificação. Tá com a gente especialista, né? Exato. Ou então aquele asfalto que uma semana depois já começa a soltar, então tem que ser bem feito. Mas é claro que de oito meses, né? A gente tem que ficar acompanhando aí pra também não passar do tempo, né? Parabéns ao presidente Zainz que diz que ia fazer e tá fazendo, cumpriu com a promessa. Muito bom. Ao pessoal do sai que assinou agora a licitação e a obra vai vai começar mesmo, né? Aleluia, que bom. Vamos lá, então. O programa Qualifica São José está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação que vão atender a demanda em torno de concessão do aeroporto da cidade. Desde o início do mês, a gestão do aeroporto está sob a concessão da empresa privada SJK Airport. O objetivo é otimizar o uso do terminal com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros. Para preparar as pessoas para esse mercado de trabalho, o programa Qualifica escolheu cursos específicos de capacitação relacionados ao setor. Entre os cursos oferecidos estão ética profissional na aviação civil com trezentas vagas e gestão de transporte com duzentas oportunidades. Também foram incluídos na grade os cursos de elaboração de roteiros turísticos receptivos e espanhol intermediário atendimento turístico. São cento e cinquenta vagas para cada um dos cursos. As inscrições são gratuitas e vão até a próxima segunda-feira através do link do programa na página da Prefeitura de São José dos Campos. E o presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco do DEM prorrogou por sessenta dias a vigência da medida provisória que zera a alíquota do imposto de renda para estrangeiros ou residentes no exterior sobre rendimentos de determinados investimentos feitos no Brasil. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União de ontem e também traz o adiamento do prazo da medida provisória que reduz o imposto de renda sobre remessas feitas para cobrir gastos de viagens para fora do país. As medidas haviam sido enviadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro ao Legislativo no fim de setembro e como ainda não foram votadas perderiam a validade. A primeira MP retira a cobrança do imposto de renda sobre rendimentos obtidos com debêntures, títulos de crédito e letras financeiras emitidos por empresas, bancos e cooperativas de créditos nacionais e distribuídos no Brasil para investidores estrangeiros ou residentes no exterior. Também estende-se a alíquota zero aos rendimentos auferidos em fundos de investimento em participações em infraestrutura, fundos de investimento em participação na produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já no caso das remessas, o texto reduz a alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte sobre os valores destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas físicas, em viagens ou em missões oficiais. A redução vale para repasses com limite de vinte mil reais ao mês. Em dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro, a alíquota do imposto passará de vinte e cinco para seis por cento. Em dois mil e vinte e cinco, o imposto passará para sete por cento, oito por cento em dois mil e vinte e seis e nove por cento em dois mil e vinte e sete. Agora são sete horas, vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um e pagamentos com cartões aumentam em vinte por cento e movimentam cerca de oitocentos e vinte e sete bilhões de reais. brasileiros usam cartões de débito, crédito e pré-pagos cento e dez milhões de vezes todos os dias. É o que mostram os números da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Durante o terceiro trimestre deste ano, período que compreende os meses de julho, agosto e setembro, foram realizadas dez bilhões de transações com cartões no nosso país, o que equivale a uma média diária de cento e dez milhões de pagamentos com o chamado dinheiro de plástico. Esse volume é vinte e um por cento superior ao total de transações registrado no mesmo período do ano passado, o que mostra que o uso de cartões para pagamentos de compras e serviços segue em pleno crescimento no Brasil. As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos somaram oitocentos e vinte e sete bilhões no período. No acumulado do ano, ou seja, desde janeiro até o fim de setembro, foram dois trilhões quatrocentos e vinte bilhões de reais em pagamentos no cartão, o que representa um crescimento de trinta por cento em relação ao mesmo período de dois mil e vinte e um. O crédito é a modalidade mais usada tanto em volume gasto como em quantidade de transações. Em segundo está o cartão de débito, mas a modalidade que tem registrado o maior crescimento percentual é o cartão pré-pago. Em um ano, o total de dinheiro gasto no cartão pré-pago aumentou cerca de oitenta e cinco por cento e o aumento na quantidade de transações superou os trinta por cento. Gasto e uso do cartão de crédito, por sua vez, cresceram vinte e seis e vinte e um por cento respectivamente. Já o percentual de crescimento do gasto no cartão de débito não chegou a um e meio por cento e a quantidade de uso foi pouco mais de sete por cento superior, considerando o mesmo período de comparação. Da Rádio Dois, Milena Abreu. Começa amanhã em São Francisco Xavier, a série de audiências públicas agendadas pela Prefeitura de São José dos Campos sobre os projetos de lei relativos à legislação urbanística. O encontro será às nove e quarenta e cinco da manhã na Escola Municipal Mercedes Rachid Estrada Municipal Pedro Davi. Na pauta estarão em discussão os ajustes de parâmetros urbanísticos da lei complementar que dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação do solo e alteração da contrapartida financeira de planejamento urbano sustentável instituída pelo plano diretor de desenvolvimento integrado. O projeto de lei sobre parâmetros urbanísticos pretende promover adequações à dinâmica do desenvolvimento urbano a partir da constatação de situações que demandam ajustes pontuais de conceitos para atender as premissas do plano diretor. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira terão uma sexta-feira bem parecida. Dia de sol com algumas nuvens agora pela manhã, à noite o céu deve ter poucas nuvens e não há previsão de chuvas. Máximas pra hoje São José dos Campos deve chegar aos vinte e cinco graus, mesmo a temperatura máxima prevista pra Caraguatatuba e Campos do Jodão deve ter vinte e um graus de máxima nesta sexta-feira. Nesse momento em São José dos Campos temos dezenove graus. Sete horas, vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e vinte e oito. Repita. Sete e vinte e oito. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições dois mil e vinte e dois realizado no dia dois de outubro tem até primeiro de dezembro para justificar sua falta na votação. No caso do segundo turno do pleito, ocorrido em trinta de outubro, o prazo é nove de janeiro de dois mil e vinte e três. As datas constam no calendário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Para justificar, o eleitor deve acessar o sistema, justifica ou enviar o requerimento de justificativo eleitoral a zona eleitoral competente. Também é possível explicar por que não votou pelo aplicativo e título, plataforma que pode ser baixada gratuitamente no Google Play e no aplicativo App Store. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte abriu o Congresso Brasileiro de Rádio Difusão de número vinte e nove em ano de celebração do centenário do rádio e do aniversário de sessenta anos da entidade. O evento aconteceu na quarta-feira com a presença de autoridades, entre elas o vice-presidente da república eleito Geraldo Alckmin e mais de setecentos profissionais do setor de todo o país. Na cerimônia de abertura o presidente da aberte Flávio Lara Rezende lembrou de vitórias recentes do setor lideradas pela associação. No caso do rádio ele destacou a migração do AM para o FM. Lara Rezende também ressaltou que em breve será viabilizada a recepção gratuita do serviço de rádio FM em todos os aparelhos celulares do país. No que diz respeito a TV aberta o presidente da aberte frisou que o país está em fase final de implementação do sinal digital. Em dois mil e dezenove sessenta e um milhões de domicílios tinham conversor de sinal digital para televisão aberta o equivalente a oitenta e nove vírgula nove por cento dos domicílios com televisores no país. Já em dois mil e vinte e um esse número passou para sessenta e dois milhões de domicílios o que equivale a noventa vírgula nove por cento. Olhando para o futuro Lara Rezende disse que caminha a passos largos a implantação da migração dos sinais do serviço de TV por satélite da banda C para a banda KU serviço complementar a televisão digital terrestre. É mas não é só isso não aberte sessenta anos a televisão no Brasil setenta e dois anos a Jovem Pan oitenta anos e o rádio é esse senhor mesmo tá ouvindo agora esse rádio tem cem anos é um senhor de respeito. Fora isso também segunda-feira acontece na Câmara de São José dos Campos uma entrega de medalhas uma homenagem aos radialistas aqui de São José dos Campos várias emissoras de rádio entre elas a Jovem Pan o diploma Roberto Landel de Moura em comemoração aos cem anos da rádio fusão no Brasil por proposta do vereador e também presidente da casa o Robertinho da padaria do cidadania. Fiquei curioso saber quem que era esse Roberto Landel de Moura na verdade eu até peguei aqui já aguardei agora perdi tem que ver onde é que eu escrevi mas você ainda sabe de foi um padre foi um padre de vanguarda de vanguarda foi um político né ele foi também cientista gaúcho e gaúcho e fez a primeira transmissão até achei aqui agora viu sendo aqui e fez a primeira demonstração pública da transmissão de voz via ondas de rádio em mil oitocentos e noventa em São Paulo foi experimento aí portanto do padre Landel Moura que era gaúcho sabe disso Alói? Inclusive antes de Marconi que é considerado o pai da rádio difusão mundial na verdade se é que essa história é realmente tem uma grande discussão é uma briga mas essa experiência e essa demonstração do padre Landel de Moura aconteceu antes da demonstração oficial do Marconi é a mesma coisa com relação a aviação né que os americanos dizem que na verdade são os irmãos Wright que são os pais da aviação enquanto a gente sabe que na verdade foi Santos Dumont né então é a mesma coisa nessa questão extremamente interessante a escolha do padre Landel a gente achou muito legal isso meu Giovanni essa história toda eu achava que eu era velho viu mas não tem mais dois dois mais velho que eu não Clemente nós somos pessoas muito bem informadas exatamente é a mesma coisa com relação ao nosso querido rádio é um senhor com cem anos de idade mas com um corpinho de vinte e cinco porque a gente é bem né exatamente a gente vai se adaptando a gente vai se hoje em dia por exemplo você não ouve o rádio somente pelo fm mas você ouve o rádio por várias plataformas via internet pelo site pelo aplicativo com imagem que acompanhou ouve lá o nosso webinar com a Prefeitura Jacarina Giovanna você vê como o rádio se inventa né se reinventa né é você vai falar do webinar Clemente mas antes disso até eu estava ouvindo hoje pela Jovem Pan São Paulo né falando que o rádio inclusive é um senhor né como você disse e que declararam o óbito dele várias vezes né mas ele não morreu vamos então para os indicadores econômicos já que a gente está falando de negócios vamos lá então o dólar comercial aqui no Brasil aliás o Eloy a gente está falando aqui do webinar e acabou ter mudando de assunto né Giovanna é a gente está falando do webinar o Eloy vou pedir para você segurar só um pouquinho aí os indicadores econômicos afinal de contas o webinar ontem falou exatamente sobre negócios e aliás com várias informações em primeira mão muito interessante de Jacareí que obviamente vão refletir na região toda né Giovanna teve a participação aí importante do prefeito de Jacareí Isaías Santana né e foi também um fechamento do fórum de desenvolvimento que aconteceu em Jacareí reuniu mais de duas mil pessoas bem com Walker Ferraz exato reuniu mais de duas mil pessoas o fórum né que aconteceu no último dia dez e ontem então o fechamento com esse webinar que pôde ser aí acompanhado online né e trouxe informações importantíssimas né pra Jacareí e pra toda a região inclusive Giovanna Clemente Sena e ouvintes do Jornal da Manhã todo esse material que que foi ao vivo ontem também vai estar disponível no canal da Jovem Pan São José dos Campos no YouTube nos próximos dias vai estar disponível webinar inteirinho lá se você não conseguiu acompanhar ao vivo pode acompanhar depois pelo nosso canal Jovem Pan São José dos Campos no YouTube é o rádio agregando valores é o que eu tô falando é um senhor de cem anos mas com um corpinho de vinte e cinco viu continuando falando de negócios aqui como eu tava dizendo o dólar comercial teve alta ontem aqui no Brasil subiu zero vírgula trinta e sete por cento e acabou fechando a quinta-feira cotado a cinco reais e quarenta centavos um dia depois de o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva do PT propôs deixar de fora do teto de gastos despesas como o auxílio Brasil além de declarações de Lula sobre a reação dos mercados o mercado não reagiu muito bem não as últimas declarações já o Ibovespa principal índice da bolsa de valores brasileira B3 que reúne as empresas mais negociadas encerrou o pregão em queda perdeu zero vírgula quarenta e nove por cento e caiu abaixo dos cento e dez mil pontos fechou em cento e nove mil setecentos e dois pontos euro fechou cotado a cinco reais e cinquenta e nove centavos com alta de zero vírgula onze por cento nos Estados Unidos a bolsa de Nova York fechou ligeiramente em baixa ontem sem impulso após declarações de diretores do Federal Reserve que é o Banco Central Americano Fed que elevaram as taxas dos títulos do tesouro o índice Dow Jones teve uma leve queda perdeu zero vírgula zero dois por cento fechando em trinta e três mil quinhentos e quarenta e seis pontos enquanto o Nasdaq perdeu zero vírgula trinta e cinco por cento e foi a onze mil cento e quarenta e nove unidades sete horas trinta e seis minutos repita sete trinta e seis Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper dois um três nove vinte e dois trinta sete quarenta repita sete quarenta Giovana cê estou e quando falei a gente deu a ideia agora ir pra praia tem muita coisa acontecendo que a gente pode passar para os nossos ouvintes né isso o Clemente só antes de da gente falar aqui da agenda queria dar uma notícia importante sobre a Câmara que aprovou um projeto de lei ontem à noite exatamente que prevê incentivos fiscais para empresas os vereadores aprovaram aí por unanimidade esse projeto de lei que foi encaminhado pela Prefeitura que concede a incentivos fiscais a empresas de determinados setores visando atrair novos investimentos e postos de emprego na cidade a fim de fomentar aí a inovação tecnológica proposta reduz a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza para dois por cento em atividades como medicina robótica aplicativos para transporte de passageiros e bens além de serviços prestados por startups empresas novas que se instalarem no município terão isenção do IPTU e também da taxa de coleta de lixo sendo o tempo do benefício condicionado ao número de empregos e faturamento da empresa a isenção do IPTU se estende aí para para corporações que ampliarem também a sua área construída ou que mudarem para um imóvel maior. Agora o Felício virou vice-governador né? Realmente o vale do Felício né? Tomara! Vale do Enelo, tecnologia, coisa pegando, hein? Boa essa. Vamos lá então. Vou emendar então aqui. Clemente, nesse final de semana tem muita coisa acontecendo, tem Enem né? O pessoal vai prestar a segunda prova do Enem no domingo, tem abertura domingo passado, foi a primeira prova, teve redação e tal e agora é a segunda prova que tem matemática, física, essas outras. Só matéria fácil. Só fácil. Adoro. E tem abertura da Copa também nesse domingo né? Coitado do pessoal que vai prestar o Enem não vai poder acompanhar a abertura da Copa, enfim. Ah vou comprar uma vovuzela, onde que eu acho isso hein? Ah, achem com. Atormentar a vizinhança. Coitados né? Mas olha, quem for visitar o Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos na Vila Industrial vai poder conhecer a exposição a caminho da lua, realizada em parceria com o projeto Céu Profundo. A exposição tem entrada gratuita com agendamento prévio e fica até janeiro de dois mil vinte e vinte e três. Aos sábados o funcionamento é das nove da manhã às onze. Então quem né? Tem que fazer esse agendamento pra poder visitar essa exposição a caminho da lua no Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos. Dirijam sem embarque e boa viagem. É isso aí. E durante todo o mês de novembro a Fundação Cultural apresentam música ao pôr do sol, sempre a partir das cinco da tarde. Hoje tem DJ Goulart em frente ao Cine Teatro Benedito Alves e amanhã no mesmo local Poeira de Estrela com Renan de Andrade. Aos domingos o projeto reúne cerca de quarenta músicos selecionados pra uma apresentação em conjunto também às cinco da tarde, mas aí é no gramado da residência Olivo Gomes no parque da cidade. Olha que bacana, hein? O programa City Tour em São José terá como atrações amanhã visitas guiadas a dois museus da cidade. O Memorial Aeroespacial Brasileiro, MAB, e o Museu do Esporte. Os passeios são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até o meio-dia de hoje pela central um cinco meia no quiosque do turismo que fica ali na orla do banhado ou pelo e-mail turismo arroba sjc.sp.gov.br. E o clima de Natal já chegou em alguns shoppings aqui de São José dos Campos, mas amanhã chega ao Colina Shopping. Às dez da manhã tem inauguração da decoração de Natal e logo em seguida às onze da manhã a chegada do Papai Noel com sua tradicional parada de Natal. É no Colina Shopping e o Shopping Jardim Oriente traz dois grandes eventos inéditos no Vale do Paraíba, o Festival do Acarajé e o Mercado Místico, o maior evento esotérico do Brasil, que serão aí realizados amanhã e também no domingo. E a Semana Cassiano Ricardo, que acontece até domingo em homenagem ao poeta joseense, tem várias atrações. Tem debate, palestra, concerto de violão e muito mais. A programação completa está disponível no site da Fundação. E a Festa Black chega ao Parque Vicente Naranha neste fim de semana para celebrar o Dia da Consciência Negra, com uma programação diversificada e especial. Tem exposição, desfile de moda, aula aberta de samba rock, capoeira e muito mais. O Teatro Colinas tem tributo à Legião Urbana com a banda Monte Castelo hoje às nove da noite. Tem também Gaslight, uma relação tóxica amanhã às nove da noite e domingo às sete da noite. É o último trabalho de Jô Soares no teatro. Tem Érica Montanheiro, Giovanni Tosi, Kéfera, né? O pessoal adora aí, Leandro Lima e Neuza Maria Faro. E os três porquinhos amanhã e domingo às quatro da tarde. Em Monteiro Lobato tem o primeiro festival de literatura infantil que celebra o aniversário de noventa anos do lançamento da obra de José Bento Monteiro Lobato, Viagem ao Céu. Amanhã, só pra vocês saberem, tem Léo Maia e o Wilson Simoninha, que apresentam o show Filhos da Música e no domingo às seis e meia da tarde Kiko Zambianchi. Em Jacareí, o músico Marcelo Naves convida os cantores Nani Sou e Regis Paulinho para Paulino para a edição especial de novembro do Clube do Blues. Esse evento acontece no domingo às oito da noite no auditório da Secretaria de Educação. Serra da Mantiqueira, mais de dez companhias de dança do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo se apresentam no final de semana na sétima edição da Mostra de Dança em Santo Antônio do Pinhal. E a grande atração cultural de campos do Jordão nesse fim de semana é o espetáculo Gira, do renomado Grupo Corpo, dentro da programação Arte na Primavera. As apresentações acontecem amanhã às sete da noite, no domingo às quatro da tarde. No litoral norte, em Ilhabela, tem início a Semana da Consciência Negra, com rodas de conversas, oficinas, desfile de moda e também shows de Negritude Júnior e Tony Garrido. Ainda bem que não tá com vida, né, Giovanna? Se não, né? Curta, diminui, né, Elay? Curta, diminui. Corri aqui, hein? Pra falar de todas as atrações. Muitas atrações pra todos os gostos desse final de semana, hein? Com certeza. Bora, sete quarenta e sete. Repita. Sete quarenta e sete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale sul shopping Natal com sabor de saudade. Bom dia amigos do Jornal da Manhã e o CIS Futebol Observatório e plataforma internacional especializada em dados esportivos divulgou nos últimos dias o ranking das seleções mais valiosas que estarão na Copa do Mundo do Catar. Foram levados em conta os jogadores convocados por cada país para fazer a soma. A Inglaterra ficou com a primeira posição com um custo de mercado de um vírgula quarenta e nove bilhão de euros. Os ingleses ainda contam com o jogador mais valioso do ranking Jude Bellerham de duzentos e dois milhões de euros. Os vinte e seis jogadores convocados por Tite estão logo na sequência com a seleção brasileira valendo um vírgula quarenta e cinco bilhão de euros. O Brasil também tem em seu elenco o segundo atleta que mais vale desta Copa Vinícius Júnior de duzentos e um milhões de euros. O top cinco conta com França, Espanha e Portugal. E vai se criando um clima terrível para o gajo Cristiano Ronaldo no Manchester United. Mesmo reunido com a seleção portuguesa na preparação para a Copa do Mundo, CR sete já está sofrendo retaliações pela sua polêmica entrevista e a imprensa europeia repercute uma exigência do elenco do clube para uma atitude drástica. Querem Cristiano Ronaldo fora do Manchester. Segundo o jornal inglês Daily Mail, os jogadores do United exigiram a diretoria que Cristiano Ronaldo fosse negociado antes mesmo do final da Copa do Mundo e que não retornasse mais a Inglaterra. Segundo a publicação, as críticas ao treinador Eric Tenhag e ao clube foram a gota d'água para o clima do português no vestiário. E o vice-presidente da CBF Francisco Noveleto Neto disse em uma entrevista que um dirigente da seleção brasileira consultou Pepe Guardiola para treinar a seleção Canarinho. No entanto, a pedida do treinador espanhol foi considerada impagável pelos dirigentes. Noveleto disse que há uns três anos chegaram a ter um contato com o Guardiola falando com o empresário dele. Ele disse que Guardiola aceitaria treinar a seleção brasileira, porém, o salário pedido por Guardiola foi de vinte e quatro milhões de euros, mais de cento e trinta e dois milhões de reais por ano. E o Corinthians está mapeando o mercado de técnicos em busca de um consenso sobre quem deve ser o primeiro a receber proposta para ocupar o cargo no clube em dois mil e vinte e três. A diretoria de futebol tem se reunido durante a semana para conversar sobre o tema antes de oficializar uma oferta. O martelo será batido pelo presidente do Ilho Monteiro Alves. Inicialmente, o desejo da diretoria é de seguir com técnico estrangeiro, preferencialmente europeu, visto o trabalho bem sucedido de Vitor Pereira no clube. Sul-americano, como argentinos e os próprios brasileiros, podem acabar entrando em pauta se o cenário europeu não se mostrar favorável durante o mapeamento. Um nome ventilado é do português Bruno Laje, sem clube desde a sua saída do Overhampton da Inglaterra. O argentino Juan Pablo Voivoda ainda não se definiu se vai renovar ou não seu contrato com Fortaleza, é outro que interessa ao Timão. E em duelo válido pela sexta rodada da Superliga, o Farmaconde Vôlei recebe na Farmaconde Arena o Sada Cruzeiro campeão da edição passada. O jogão está marcado para este sábado. A vitória viria para consolidar o Farmaconde entre os primeiros colocados do torneio e pode inclusive valer a liderança compartilhada. A equipe soma onze pontos e está na terceira colocação. O Farmaconde vem de um importante resultado positivo fora de casa. Três a um de virada sobre o Montes Claros América Vôlei. E para terminar, o atacante Sadio Mané de Senegal está fora da Copa do Mundo do Catar. O jogador eleito o segundo melhor do mundo em dois mil e vinte e dois, havia lesionado a fíbula da perna direita antes da competição e teve o corte confirmado pela assessoria de imprensa da seleção senegalesa. Sadio Mané precisará passar por cirurgia. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Tantos bons momentos pra guardar. Os sinos são motivos pra lembrar. E rir e celebrar de novo. Um novo Natal. Um cheiro de carinho. Tomando conta da cidade. Ah, amor que não tem fim. Assim é o amor de verdade. Que nasce no Natal. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. Estradas. Rodovia Presidente Dutra nesse momento tem mais problemas pro motorista no trecho de Guarulhos. Quilômetro duzentos e seis pela pista expressa no sentido São Paulo tem lentidão por causa do excesso de veículos. Duzentos e quatorze tem problemas também na pista marginal por causa de obras. Duzentos e dezessete pela pista marginal. Reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. Tem problemas também pro motorista. Continuando o trecho de Guarulhos duzentos e vinte e dois pela pista marginal. Mais um ponto com problemas por causa do excesso de veículos e a chegada a São Paulo pela Dutra também tem lentidão no quilômetro duzentos e trinta pela pista expressa. Excesso de veículos problema também por lá. Rodovia Ailton Sena segue com lentidão também no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro vinte e quatro até o quilômetro dezoito. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue que segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz que liga Taubaté, Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá todas seguem com tempo bom e com trânsito fluindo bem. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam normalmente o tempo de espera é de aproximadamente trinta minutos em ambos os sentidos. Sete e cinquenta e nove. Repita. Sete e cinquenta e nove. E agora o destaque final. Quase sessenta mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa do consumo de ultraprocessados. De acordo com o estudo feito por pesquisadores da USP, da Fiocruz e da Unifesp com a colaboração também de cientistas da Universidade de Santiago de Chile são aproximadamente cinquenta e sete mil óbitos prematuros por ano associados ao consumo desse tipo de alimento no Brasil. A pesquisa foi feita com base em dados de dois mil e dezenove e considerou mortes de pessoas entre trinta e sessenta e nove anos. São considerados alimentos ultraprocessados aqueles que são produzidos com muita adição de ingredientes como sal, açúcar, óleos e gorduras, por exemplo, além de substâncias sintetizadas em laboratório como corantes. Segundo os pesquisadores, o problema dos ultraprocessados não está apenas nesses nutrientes críticos que existem em suas composições. Eles são alimentos que afetam de várias maneiras a saúde. Estão diretamente associados, por exemplo, ao risco mais elevado de obesidade e doenças cardiovasculares. Notícia Rádio Jovem Pan. Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos inicia hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-dezenove em crianças a partir dos seis meses até dois anos. Audiência em São Francisco Xavier discute legislação urbanística e Prefeitura de Aquele e sai assinam ordem de serviço para início da obra de abastecimento de água no veraneio Irajá. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, dois mil e leite cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper dois um três nove vinte e dois trinta.